Música Chapadão aqui na base, nós não ficamos de bobeira Bundo da providência, bomba, nós comemos seta Vai, vai pra direita, vai, vai pra direita Que o mundo da providência, bomba, nós comemos seta Os criados da providência, hoje vai te toca pau O menor da rua do norte, hoje vai te toca pau Vem que a piroca está reta Vem que a piroca está reta Outro senta com o cu, outro senta com a gereta Chapadão aqui na base, nós não ficamos de bobeira Bundo da providência, bomba, nós comemos seta Vai, vai pra direita, vai, vai pra direita Que o mundo da providência, bomba, nós comemos seta Os criados da providência, hoje vai te toca pau O menor da rua do norte, hoje vai te toca pau Vem que a piroca está reta Vem que a piroca está reta Outro senta com o cu, outro senta com a gereta Tem-se seu corpo, uma lança Tem-se seu corpo, uma lança Amém.